Girl, you should wear a name tie It's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tie Fui ao bar e nem te enojo Te enojo meu Deus do céu que vai voar Que coisa bacana Já no campo de Santana Ouvindo velho e bonfão Tão boni, sax e pistão Todas já era esporte O calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar boa impressão Naquele tempo que eu vivi De mim comecei sendo erroso E eu não gostava de erroso Que era questão de orrião Passei pela portaria Subi aquela escalaria E penetrei no salão Quase morrido em casa Com toda a guitarra Com a testa da bachada E o copulado de Jamelão Cantando só sua vacação E o navio e noréguia Na caixera Se eu não me engano Nas paletas e metais Que tinham muitos outros pais No clarinete e esse menino Só no chão O cantor de frio Nesses três mil rapaz E ele era ainda bem rapaz Refleito dessa surpresa Que a boleta é beleza Que eu tinha já reservado Até paguei a de lá O bala é o que é dos nossos Trouxe um beijão O nosso amor de casado Eu não peguei a meu sonhado Peguei minha brama Levantei e tirei a rama E me sinto um bailado Com toda a gente amizade Com toda a gente amizade E que são delas que não soja Com todos os carambiados E a bachada de um tirado Quando as trovas já caia E a cabajada mexava Com seus atores finais Contar a tristeza dos casados Peguei a pequena Feito artista e cinela E os celais sentimentais A luz de um abajur milagres Não guardo sem o fogo Perdoa o fogo Uma sirene me apontou Estava um desesperador Me levantei, lavei o rosto Quase pouco, me desgosto Hoje, quando o som desse acabou Que o papo é pop E o hip-hop já chegou e dominou A tabajara é muito cara E o velho som Já passou E o os teus E o velho som E o velho som ком É tudo mais Aplausos Aplausos Aplausos